A gente começa esta edição do Cidade Alerta falando mais uma vez sobre violência doméstica. O advogado que defende o colega acusado por oito mulheres de violência doméstica, estupro e ameaça, concedeu entrevista coletiva para rebater as graves acusações contra o seu cliente. Vamos ver. Não tem hora, dia ou lugar. Quando é necessário, lá vamos nós fazer justiça. É assim que o advogado Cleverson Campos Contó se apresenta nas redes sociais. Na última semana, mais de oito mulheres o denunciaram e acusaram de abuso, estupro, ameaça e agressão. Uma delas é funcionária da casa de Cleverson. Um dos crimes, segundo a denúncia, aconteceu em 17 de janeiro de 2016. Era por volta de quatro da tarde, a mulher estava na casa do advogado. Ele chegou e começou a passar a mão pelo corpo dela. Na residência, ele chegou a tirar o órgão genital para fora. Mas naquele dia, nada aconteceu. Em uma outra ocasião, uma outra vítima também relatou que chegou a ser estuprada por um pendrive na casa de Cleverson. Uma médica também registrou um BO contra o advogado. Os dois foram namorados e depois do fim da relação, ela diz que passou a ser perseguida por ele. Em uma dessas ocasiões, ele conseguiu acesso ao condomínio da médica e esmurrou a porta do seu apartamento. Esse vídeo mostra Cleverson, dentro do elevador, alterado, ele chega a chutar a vítima. É um dever meu, como cidadão, alertar a população. E aí, muitos podem perguntar, nossa, mas depois de três anos e meio, agora que você veio falar o nome, né? E sim, agora que eu pude falar o nome. Por quê? Por medo. Por medo, porque eu tenho meus filhos, porque eu tenho meu marido, porque eu tenho minha família. Mas agora, não sou eu, Larissa, falando. São mais de dez vozes e, com certeza, mais pessoas aparecerão. Então, acima de qualquer suspeita, com condições financeiras que ameaçam as pessoas, acima da lei, né? Como se nunca fosse pego, como se nunca fosse nada acontecer com ele. E que, se não fosse qualquer coisa, ele ia acabar com a minha vida. Ia destruir a minha carreira, ninguém mais ia querer consultar comigo. Ia fazer de tudo que ele pudesse para acabar comigo. A defesa de Cleverson diz que as vítimas estão usando a internet para atacá-lo. E que o advogado tem áudios e vídeos que comprovam que uma das mulheres chegou a pedir dinheiro para arquivar a denúncia. As tentativas de afetação da imagem não passam de uma estratégia, talvez, para se esquivar de pagamentos e obter indenizações cíveis e punições penais, amíngua de base probatória, contemporaneidade e de testemunhas que dizem existir, mas que não aparecem. Infelizmente, o relacionamento com Mariana Vidotto foi tão breve que dele só me resta um questionamento sério sobre o que ouvi das gravações que me foram apresentadas até o momento. A convocação de outras mulheres, para que as mesmas deponham sem provas. Os pedidos para gravações de atos íntimos, a reiterada perseguição ao doutor Contó, que ensejou medida judicial liminar, que veda as declarações que ela fez e continua fazendo. Os acordos financeiros, tratados por advogados, solicitando dinheiro para arquivar processos em curso. Tudo reunido parece-me mais do que suficiente para colocar em xeque essa estratégia coordenada de linchamento moral. As acusações movidas contra o doutor Contó são gravíssimas e demandam esclarecimento, inclusive, para que ele mantenha sua credibilidade e sua vivência em Cuiabá. Confiamos no Poder Judiciário, que com base na experiência diuturna de juízes e estudiosos, saberá identificar as maquinações criminosas que podem aparentar violência doméstica, mas que não passam disposição midiática preparatória para indenizações civis. A UAB Mato Grosso já informou que vai apurar as denúncias contra o advogado. As vítimas esperam justiça. Mulheres, não se calem. Não se calem. Denunciem. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que se trata-se de sociopata ou pessoas com transtornos de personalidade, tem processo envolvido, tem ameaça envolvida, tem muita coisa envolvida por trás. Então, assim, não é uma decisão fácil. Mas quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se une, mais segura você vai estar. Isso é fato. E a gente precisa que eles tenham, pelo menos, medo do que eles estão fazendo. E a gente precisa que eles estão fazendo.